Sabia que o ambiente que você vive, o que você trabalha, que interagem com as pessoas pode afetar da sua autoestima? Quer descobrir como? E como você pode administrar e mudar isso? Então fica aqui nesse vídeo que eu quero te ajudar. Eu sou a Aline Andrade, especialista em embelezamento feminino, e seja muito bem-vinda ao canal mais lindo do Brasil. E hoje a gente vai bater um papo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a sua autoestima e como o ambiente interfere nisso. Muitas das vezes a gente não se dá conta de como o ambiente acaba afetando a nossa autoestima, e a gente deixa que isso tome conta da gente, né? E o ambiente que a gente vive é muito importante. Só que, para criar um ambiente favorável para você, para a sua autoestima, para você mesma, primeiro de tudo, você precisa se autoconhecer. Segundo ponto, você precisa se responsabilizar pelo ambiente que você vive. Você precisa olhar para si mesmo e tomar as rédeas da sua vida e criar consciência de que os ambientes que você frequenta, a forma que as pessoas te tratam, a forma que o outro te vê, tudo isso é reflexo de você mesma, e só você pode mudar isso. A gente tem mania de terceirizar as coisas ou de colocar a culpa em coisas ou pessoas, mas o ambiente e a sua autoestima é própria responsabilidade sua. Então nós temos que tomar, né, rédeas das nossas vidas e assumir nossos papéis, né, de protagonistas das nossas próprias vidas. Não dá para você ficar terceirizando ou vendo a vida passar e não fazer nada, ou deixar que os outros, né, tomem atitudes ou controle a sua vida ou se posicionem por você. Não, você precisa fazer isso consigo mesma e ter consciência de que certos ambientes não é bom para você. Mas, Aline, como que eu vou fazer isso, né? Às vezes, sei lá, não me dou bem com a minha sogra, não me dou bem com a minha mãe, minha mãe toda hora está me expondo, me humilhando, a gente bate boca, a gente briga toda hora. Como é que eu vou falar para o meu marido que eu não consigo frequentar, né? Não me dou bem com a minha sogra, com o meu sogro, enfim. Ou então eu estou com o meu chefe, eu tenho um grande problema com o meu chefe, não consigo lidar com ele, ele me afeta, ele me tira do sério, ele acaba me deixando abalada. Simples, você precisa realmente olhar para aquilo, ter clareza disso, do que realmente faz bem, do que não faz bem, e começar a ter conversas difíceis, não só com você mesma, mas talvez você vai ter que ter conversas difíceis com pessoas próximas e tomar as redes da sua vida. Gente, tudo na vida, tudo na nossa volta é negociável. A gente vem perdendo ao longo do tempo, conforme a gente vai avançando na tecnologia, acho que a informação está muito na palma da nossa mão. Nós estamos hiperestimulados e a gente está perdendo o diálogo, a conversa, aquela coisa do ser humano, e até mesmo com a gente, a mente acelerada, passa as coisas na nossa vida muito batida, a gente nem tem tempo de absorver, já vem outra coisa. Então, assim, primeiro ponto, perceba o ambiente, quem são as pessoas que talvez você vai ter que se distanciar 100%, ou talvez criar limites. Não dá para, às vezes, talvez com aquela pessoa você não consiga cortar vínculos 100%, mas você precisa criar limites para que a relação seja saudável, tanto para você quanto para aquela pessoa, né? Acho que tudo na vida é negociável. A gente precisa ter esse controle sobre nossas vidas. A gente fica entregando muitas coisas para os outros, a gente deixa passar batida, aí você fala, ah, eu não vou falar com o fulano, não vou tomar essa decisão, porque, ah, eu vou me dispor com aquela pessoa, eu vou criar um estresse, só que aí você não cria uma indisposição com aquela pessoa, mas vive um estresse interno, percebem? Então, a autoestima, gente, ela é criada dia a dia, e ela não é só a maquiagem, ela não é só o cabelo, ela não é só você aprender a sua cartela de couro, o seu formato de rosto, o seu temperamento, não. Então, o físico é a última coisa. A autoestima, ela é construída mental, espiritual, emocional, para depois a gente chegar no físico. Então, é isso que eu quero ajudar vocês a perceberem o quanto é importante vocês cuidarem de outras coisas. O simples é essencial para isso. Então, tomem as redes da vida de vocês. E eu vou dar alguns exemplos aqui nesse vídeo, até me usar como exemplo, para que vocês possam perceber que, às vezes, a gente deixa os outros decidir pela gente mesmo, ou, às vezes, por não querer criar indisposições ou ter conversas difíceis, você vai deixando simplesmente para não incomodar o outro. E não é bem assim. A gente tem que incomodar o outro, sim, porque quem está vivendo num caos somos nós. Então, precisamos ter essa posição. Um dos exemplos que eu posso citar aqui, às vezes, eu mesma já tive um período na minha vida de relação muito difícil com a minha mãe. A gente vivia brigando, né? Eu queria fazer certas coisas, ela tinha as regras dela e a casa dela, né? Eu já era de maior, inclusive, na época. E aí, depois de um bom tempo, muito tempo mesmo, tá? Eu tomei a consciência de que filhos têm prazo para sair das casas dos pais. Ou você aceita as regras que são daquela casa e vive debaixo daquelas regras, porque isso é respeito, né? Até mesmo se você tivesse alguém vivendo debaixo do seu teto, você ia querer que eles respeitassem a regra do seu espaço. E filhos têm um prazo para sair da casa dos pais, gente. A gente precisa ter essa consciência. A geração de hoje parece que demora mais ainda para ir para a vida, né? E, claro, temos que fazer isso com essa transição, com planejamento, com foco, com meta. Ah, quanto tempo eu vou sair da casa dos meus pais? Então, para fazer isso, eu preciso de X tempo. E aí, você faz um acordo interno com você mesma de que você precisa, né? O que você precisa fazer para aquele ambiente ser o mais agradável possível. E isso é uma das coisas, assim, que super ajuda, tá, gente? Quando a gente não pode sair de um lugar, fazer acordos internos. Do tipo, beleza, eu preciso estar aqui por X tempo, o que eu posso fazer para ser melhor. Ah, talvez eu não participar de certas conversas, me ausentar mais, ou se eu tiver certas conversas que eu tenho que estar presente, o que eu posso me dar depois desse desse estresse, ou desse ter que aguentar esse momento difícil, o que eu posso me dar como uma uma descarga, né? Para aliviar essa tensão. É sair e dar uma volta, é encontrar alguns amigos, é comer uma comida gostosa depois disso. Enfim, você precisa encontrar algo para que te ajude a equilibrar esses extremos. Outro exemplo, e foi uma das coisas que eu fiz, foi sair de casa, mas isso tem que ser avaliado e ver o que cabe ou não para você, para o seu financeiro, enfim. Outro exemplo que eu posso dar, às vezes a gente acha que a gente vai ter conversas difíceis com determinadas pessoas, mas tudo é a forma que se fala. eu vou me dar como exemplo assim, e já falei isso nos stories um outro dia respondendo essa pergunta de como o ambiente interfere na nossa autoestima. Eu morava com a minha sogra e o meu sogro, eu, Kyoshi, minha sogra e meu sogro, e tem as regras dele, nós somos de culturas diferentes, eles são japoneses, eu sou filha de nordestinos, eu sempre tive uma grande privacidade na casa dos meus pais, cada uma tinha o seu quarto, meus pais sempre foram pessoas de pedir licença para entrar, então tinha uma outra regra e qual a nossa mãe com o nosso pai a gente pode falar e depois pedir desculpa, às vezes entra numa discordância, mas é pai e mãe, né? E lá eles têm as regras deles e ela, assim gente, fique bem claro aqui, eu amo minha sogra, ela é muito bozinha, tanto que as clientes que frequentam lá o salão conhecem a dona Clara, sabem o quanto que ela é fofa, o quanto que ela faz coisas maravilhosas para a gente lá, mas ela tem um outro jeito de me tratar e eu tenho um outro jeito, E eu tinha uma outra criação, então ela sempre me tratou como filha, ela sempre foi muito bondosa comigo, né? e tudo mais. Só que eu nunca fui de uma pessoa de ter alguém em cima de mim, né? Tipo, a Aline faz isso, a Aline faz aquilo, a Aline tem que tirar isso daqui, a Aline faz aquilo. Então isso, e até mesmo a intimidade, a privacidade do casal e tudo mais, isso foi cansando ao longo do tempo e graças a Deus hoje a gente está na nossa casa, temos a nossa privacidade, só que o Krochi, ele é filho e ele, assim como eu, também quer estar próximo da mãe, então eu acho que todo mundo aqui tem uma boa relação com os pais, quer estar ali, quer fazer eles participarem da vida, enfim, só que eu queria o meu espaço, queria poder cozinhar do jeito que eu gosto, queria fazer as comidas do jeito que eu queria, enfim, e aí um dia ele chegou e falou assim, amor, a gente vai se mudar, mas aí a mãe pode vir fazer comida pra gente, né? Enquanto a gente trabalha, ela faz comida pra gente aqui todo dia. Aí, eu pensei, putz, e agora, o que que eu vou fazer? Porque eu queria fazer a minha comida, né? Queria comer da minha comida, né? Queria trazer as coisas do meu jeito. Naquele momento, eu não falei, mas pensei, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que usar ao nosso favor, é pensar antes de falar. Processem a informação, não falem de cara, porque quando você fala na emoção, às vezes você fala coisas que você não gostaria. e um segredo pra vocês terem conversas difíceis com alguém, é, se coloquem no lugar daquela pessoa, como que você gostaria que alguém falasse determinada coisa pra você sem te ofender ou sem te machucar? e foi isso que eu pensei durante aqueles dias, eu fiquei pensando, como é que eu posso falar pra ele que eu não queria que a mãe dele fosse pra lá, né? Ficar em casa sem ofendê-lo, porque também, se fosse minha mãe, se eu tivesse no lugar dele, né? Esse é um dos pontos. E aí, um dia, eu chamei ele pra caminhar com os cachorros e aí, eu já tinha bolado ali na minha cabeça como eu iria falar aquilo. E simplesmente disse da forma mais sincera, mais amorosa que eu podia falar. Eu falei assim, ai amor, já aquele negócio que me falou outro dia. Então, a gente tá há muito tempo de amor com seus pais, eu gostaria de um pouco de privacidade, eu queria assumir esse lugar que é meu, né? De cuidar das nossas coisas, de fazer a nossa comida, né? Eu quero fazer as coisas do nosso jeito. Uma vez ou outra, não tem problema, mas acho que todos os dias não seria legal, eu gostaria de assumir essa responsabilidade e esse espaço na nossa vida de mulher, né? De assumir essa posição. Eu gostaria de que fosse assim, então não me leva mal e tudo mais. Então, foi super agradável a conversa, achei que seria difícil, mas achei que nós íamos brigar, inclusive, mas não, foi super tranquilo, ele super entendeu e ele percebeu também, né? O quanto que a gente precisava disso. Então, é um dos segredos de você ter em uma conversa difíceis, é isso, fazer acordos, ser o mais sincero possível, tentar ter uma amorosidade ali e não ofender o outro, né? Porque você também não gostaria de ser ofendido, já pensou se fosse eu no lugar dele? Ele falando, não, ai, não quero sua mãe aqui, não quero seu o que, blá blá, né? Se fosse outra mulher, poderia até na hora que uma pessoa sem sabedoria falar assim, na hora que ele falasse, fala assim, ai, eu não quero sua mãe aqui, a gente já morou tantos anos junto, mas, você quer mais o que? Tipo, então, tudo é como se fala e quando você assume esse papel na sua vida de ter a responsabilidade de criar um ambiente agradável pra você estar bem, pra você não se sentir invadida, as coisas mudam, então, usem a sabedoria, a calma, né? A amorosidade pra assumir o que realmente é seu na sua vida. no caso, por exemplo, de chefe, ai, eu não gosto do meu chefe, ele é terrível, que não sei o que, nananã, ele me abala, ele só de estar perto, só de respirar, ele já me tira do eixo. aí você precisa realmente de autocontrole, de se conhecer, você gosta desse ambiente que você trabalha, se é um emprego que você gosta, então, você precisa ter uma conversa difícil com o seu chefe, talvez seja, ser sincera com ele, mas usar as palavras certas ou fazer acordos com você mesma. Beleza, nós estamos aqui, amamos o que fazemos, mas temos uma pessoa a qual a gente responde que é difícil de lidar, que deixa a gente abalado. O que nós podemos fazer para aguentar, né, de segunda a sexta essa pessoa e fazer com que o ambiente seja mais agradável? Talvez você vai ter que se posicionar? Sim. Talvez você vai ter que descarregar isso em outro lugar ou fazer um exercício ou fazer alguma coisa, sim. Ou, simplesmente, decidir mudar de emprego. Então, o que você vai precisar fazer para mudar de emprego? Para mudar de setor? Para mudar? Então, criar estratégias. Ou vai ser posicionamento, ou vai ter que ter uma conversa difícil, ou vai ter que bolar metas para poder mudar o ambiente onde você está, né, ter conversas difíceis e, às vezes, nem é tão difícil assim. Simplesmente, é esse segredinho, se colocar no lugar do outro. Como que, se fosse você o chefe, se você fosse essa pessoa difícil, como que você gostaria que um subordinado seu viesse falar com você? Então, esse é o segredo para você começar a se posicionar, né, sem gritar, sem ofender o outro. É isso, gente. O ambiente interfere, sim. Quando você vive num lugar que aquela pessoa te irrita, que aquela pessoa você não está feliz naquele ambiente, você entra num fluxo de reclamar. Aí você reclama, clama por mais problema, e aí vive naquela bola de neve, mas não faz nada para mudar. Então, para você mudar, é posicionar, ter conversas, ter um diálogo ali, ou criar metas para mudar o ambiente, ou para ter que se mudar do ambiente, ou para trocar de trabalho, e ter conversas difíceis, assim como tem gente que eu tenho certeza que muitas das minhas clientes são mamães, são casadas, às vezes, algumas delas moram, assim como eu morei com sogra e sogra, e a gente sabe o quanto é delicado esse assunto de família, o quanto que isso rouba um pouco da intimidade do casal, e até mesmo da mulher, da própria mulher. Então, essas conversas difíceis é simplesmente o segredo de se colocar no lugar do outro, e falar com mais amorosidade, falar de uma forma que você também gostaria que fosse com você. Então, tenha isso em mente, e posicione, não fique só reclamando. Eu vivo num lugar assim, eu trabalho num lugar assado, a minha mãe é desse jeito, fulano é assim comigo. Às vezes, as pessoas te tratam da forma que te tratam simplesmente porque você deixa, porque você não se posiciona, né? E a partir do momento que você toma a sua vida, toma, né, aquilo pra si, se começa a se posicionar e começa a falar não e brecar certas coisas, as pessoas, opa, peraí, essa daqui eu não posso tratar de qualquer jeito. claro que eu falando assim parece ser a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Gente, eu venho num processo aí já há muitos anos de posicionamento, de tomar a minha vida, de colocar não, de falar, eu quero assim, não, eu quero assado. Pra mim também não é fácil, é um dia de cada vez, mas todo dia você tem que tentar, nem que seja um pouquinho, porque senão você vai continuar vivendo dessa forma que você tá vivendo hoje, infeliz, reclamando, falando mal, aí você começa a falar mal do marido pras outras pessoas, você começa a falar mal do ambiente que você mora, você começa a falar mal da sogra, aí você começa a falar mal da sua mãe, começa a falar mal do trabalho, falar mal do chefe, em vez de realmente assumir a sua responsabilidade na sua vida, criar posicionamento, estratégias, pra realmente criar um ambiente que você sinta mais feliz, que você esteja mais motivado, que seja mais leve pra você. Então comece por aí, criando clareza, vendo o que você realmente precisa mudar, o que você precisa criar pra aquele ambiente ser melhor pra você, e assumir, né, ter essa responsabilidade nas suas mãos. Eu espero que, de alguma forma, esses exemplos e esse bate-papo possam ter acendido uma luzinha aí na sua cabeça, ter virado uma chavinha, ter trago um pouquinho mais de clareza, porque a vida só vai mudar e a sua autoestima só vai aflorar quando você realmente se posicionar e começar a criar as responsabilidades e pegar o que realmente é necessário pra sua vida, né, ter o controle da sua vida e não deixar, deixa a vida me levar, vida leva, não, assuma o que é seu e crie posicionamento, metas, tenha coragem de fazer por você, porque só você vai poder mudar a sua vida e construir a sua autoestima. Um super beijo, minhas lindezas, deixa um joinha aí pra mim se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e claro, manda sua mensagem, comenta aqui, eu quero muito interagir com vocês e trazer cada vez mais vídeos assim de bate-papo pra gente interagir mais. Super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!